O Damo O Damo O Eita O Damo 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 density meu sido provador do nosso último show aconteceu uma coisa esquisitíssima que no meio as pessoas começaram a fazer assim Letícia Letícia, 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 Letícia. Calma. E eu fiquei assim, gente, que louco, porque eu não tô fora Bolsonaro. Mas isso aí é mais óbvio que o meu nome, entendeu? Meu nome ainda vai mudar muito, ainda vou lançar um disco Letrusca, Letrusca, só não cansa uns coisas. Tudo vai mudar, fora Bolsonaro é mais certo que o meu nome. Então vamos pra próxima. Cê tá de fora da foda, pressão por tabela, caô que é com ela. Não sou da galera e nem quero ser, não sou da família, não vou pra o que eu quero. Então vamos pra próxima. Preguiça da rua, no meio do pato Sonharam comigo, mudaram de sangue Sonharam as pessoas Perfeita, amarecer Vem dentro da moda, choramos de pato Vem dentro da moda, preta o recado Vem dentro da moda, biquinho barato Vem dentro da moda, chegamos de pato Vem dentro da moda, biquinho barato Vem dentro da moda, biquinho barato Você que ligou? Não E que tão ligou? Não sei Tranquilo então Enquanto Deixos dele Vem dentro da moda, biquinho barato Tomei um mar de luz e bem Quando o sol me veio Eu me mantei Triste cena que eu vi Eu era o viésgo da estação Ninguém me deu a mão Não mandei se curte Eu era o viésgo da estação É difícil encontrar Eu te amo 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?